O relatório social da AGERT chega à edição 2018, ano base 2017, com o tema A violência e as comunidades. A publicação é pioneira no país. Teve início em 2004 com 113 emissoras participantes e hoje 249 instituições já fazem parte do projeto. O governador nos recebe aqui pelo terceiro ano consecutivo, onde nós podemos mostrar a nossa responsabilidade do rádio, da televisão, à comunidade gaúcha e à comunidade brasileira. O Rio Grande do Sul é pioneiro na apresentação do seu relatório social, da mídia doada à sua população, principalmente os mais carentes, e logicamente que isso se expande para o Brasil inteiro. E essa modalidade com que nós decidimos fazer em 2004, então 14 anos atrás, mostra que teve um trabalho eficaz, com muita eficácia da busca daquilo que nós nos propomos com a nossa responsabilidade junto à comunidade. Doamos mais de 1 bilhão e 48 milhões de reais em publicidade gratuita ao povo gaúcho nesses 14 anos. O relatório foi divulgado em um café da manhã no Galpão Crioulo do Palácio Piratini e contou com a presença do governador José Ivo Sartori, que destacou o papel da AGERTE na sociedade gaúcha. A AGERTE tem um papel social, tem um papel, vamos dizer, de agregação e na área da comunicação, que envolve o rádio, o jornal, a TV e hoje também o mundo moderno, da rádio web, das redes sociais. A AGERTE tem uma capacidade que deve aglutinar cada vez mais todos os setores da área de comunicação. E uma população bem informada, ela tem consciência da realidade e participa mais efetivamente do desenvolvimento econômico, social e político da sua cidade e do seu estado.